Eu falei da regulagem da Fender há um tempo atrás. Hoje a gente vai falar sobre a regulagem do mundo Gibson. Fala galera, JJJ, JJJ e Joe Jack mais uma vez, dessa vez pra falar da regulagem da Gibson, do mundo Gibson. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre regulagem padrão de guitarras Fender. E aí entenda-se como Telecaster, Stratocaster Claro que alguma coisa dá pra usar em outros modelos Mas é por ali No caso da Fender, tá no manual dela No manual que vem coletar A Gibson não tem essa indicação tão clara Não sei porquê Li em algum lugar, alguma vez Que eles assumem que você não é Luthier Alguma coisa assim E eles arrumam na fábrica Acontece que Arrumar em fábrica é uma coisa Até chegar na sua mão É outra E além disso, a gente sabe Que existem diversos Clones Não estou falando de falsificação Estou falando de Les Paul de outras marcas Ou semelhantes a Les Paul Ou semelhantes a SG Se a gente colocar esses quatro modelos que eu falei Telecaster, Stratocaster, Les Paul e SG A gente vai Abranger um Percentual imenso das guitarras que estão por aí Tem uma parte que é Rollo-barre, guitarra semi-acústica Aquelas coisas Mas o mundo Gibson De modo geral Dá conta dessas semi-acústicas Porque Muitas delas Vêm de padrões da Gibson L5, 335 Tem só uma Uma parte grande Que eu acho que vai ficar fora Que são aquelas guitarras de Super extrato Chamadas super extrato Aquelas Guitarra de shredder HSH 24 casas Ponte Floyd Rose Trava Aquelas coisas Acho que talvez mereça um dia Um vídeo específico sobre isso Mas eu realmente Eu demorei um pouco Até porque De novo Eu não tenho uma Uma regulagem Padrão Da Gibson Tem uma página No site da Gibson No Legacy Archive Coisa de De legado Coisa de arquivo Antiga Que fala sobre regulagem Mas eu desconfio Que não seja oficial Porque a primeira foto Da página Não é nem de uma Gibson É de uma Cramer Com Floyd Então Eu tenho uma certa reserva Com relação àquilo ali Ser oficial Embora esteja no site Da Gibson Eu vou colocar o link De qualquer maneira Na descrição Ou no primeiro post fixo Tem também Um manual De uma De uma fábrica Que é uma subsidiária Da Gibson Maestro 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 by Gibson E que lá tem um manual Antigo Que tem Um monte de sugestão De regulagem Vou colocar o link Também Mas também não sei Se isso aí vale Para a Gibson Então o que eu estou fazendo aqui Por que eu estou aqui De onde eu tirei Essa regulagem Oficial Da Gibson Tirei de um relato De um cara Chamado David Que segundo ele Trabalha Ou trabalhou Na Gibson Na fábrica De Memphis E lá eles tinham Uma padronização Interna Que é como A guitarra saia Da fábrica E ele descreveu Uma vez Num fórum Todo o procedimento Básico De regulagem Da Gibson E o cara Era o inspetor final Ele era tipo assim O último O último ser humano Digamos assim A pegar a guitarra Na fábrica E mandar Para a venda Então eu estou tomando Essa regulagem Como sendo A oficial Uma coisa que eu falei No vídeo da Fender Era sobre Essa ferramenta aqui Que eu chamei Naquele momento De Gap Measure Tool Por que eu chamei De Gap Measure Tool E não de outro nome Em português É porque eu não sabia O nome em português Desse troço E eu achei Esse negócio No Ali No Ebay Sei lá Essa ferramenta aqui Que mede Pequenos gaps Pequenas Pequenas distâncias Na ponta Desse negócio aqui A espessura De cada uma Dessas lâminas aqui Tem uma medida 0,1 0,2 0,3 0,4 Milímetros Assim por diante Bom E algumas pessoas Me disseram Que esse negócio Aqui no Brasil Tem vários nomes Se chama Calibre Ou Calibrador De Folga Calibre Ou Calibrador De Válvula Calibre Ou Calibrador De Lâminas Ou No nome em inglês Que eu tinha colocado Gap Measure Tool Ou então Em inglês também Filler Gauge Eu fui conferir No ML O preço Pouco mais de 20 reais Acho interessante Para quem quer Usar essas regulagens Porque é impossível Você medir isso Com régua Porque são medidas Muito pequenas São medidas muito finas E não dá para ter precisão Nenhuma Com uma régua Bom, mas vamos lá Vamos falar da regulagem Em si Vamos ver aí As distâncias Que eu consegui Então nesse relato Desse tal de David Esse vídeo É só para mostrar Quais são os valores De regulagem Eu vou dar Umas dicas De como resolver Mas aí vocês terão Que procurar Vídeos específicos Sobre isso Porque se eu fosse Falar tudo Nesse vídeo Ele ia ficar Muito grande Existem umas Pré-condições Para a gente Fazer a regulagem Direito Primeiro A guitarra Tem que estar Sem problemas Estruturais Não pode ter Problema no corpo Problema no braço Torção Qualquer coisa Fora do lugar Tem que estar Tudo certinho Segundo Não pode ter havido Variação brusca De temperatura Anterior A regulagem Se saiu De um ar condicionado Foi para um lugar Quente Voltou Esse tipo de coisa Não pode ter acontecido Logo antes de fazer A regulagem Terceiro As cordas Tem que estar Em bom estado Não pode ser Corda velha Corda enferrujada Esse tipo de coisa E quarto A afinação Tem que estar Perfeita Antes e depois De cada etapa Você tem que Afinar a guitarra Antes de fazer Qualquer coisa E aí depois Que fizer a modificação Se você precisar Mexer Para fazer alguma Regulagem Tem que verificar De novo A afinação As oitavas Tem que estar Perfeitas Esse tipo de coisa Bom A gente vai precisar De algumas ferramentas Para esses ajustes Um capo Ou capotraste Para prender As cordas Uma chave Allen Se precisar Mexer no tensor Mas isso tem que ser Feito por alguém Que saiba O que está fazendo Se você não souber Você vai procurar Um luthier Uma folha de papel E algumas chaves De fenda Adequadas Para sua ponte Para os seus carrinhos Para os parafusos Dos captadores Bom Finalmente Vamos aos valores De regulagem Sugeridos Alívio do braço Você coloca um capo No primeiro traste E segura O décimo quinto traste Na sexta corda No sétimo traste Tem que ter Um pequeno espaço Entre ele E a sexta corda Não mais espesso Do que uma folha De papel Aí você faz a mesma coisa Na primeira corda Se a distância Estiver muito diferente Disso Tem que mexer no tensor Para ajustar O tensor Não é uma coisa Muito difícil De ser arrumada Mas É necessário Cuidado Então se você não tiver Segurança Para fazer isso Procure um luthier A ação das cordas Você coloca um capo No primeiro traste Mede a distância Do fundo Da sexta corda Até o topo Do décimo quinto traste Tem que dar Dois milímetros Você faz o mesmo Com a primeira corda E a medição Vai ter que dar 1,2 milímetros Se estiver muito longe Disso O ajuste Tem que ser feito Mexendo na altura Da ponte Nos parafusos laterais Agora a gente tem que medir A altura Que o nut está dando Da parte inferior Da corda Até o topo Do primeiro traste A sexta e a quinta Tem que medir 0,8 milímetros A quarta e a terceira 0,6 milímetros E a segunda e a primeira 0,4 milímetros Se estiver ruim O ajuste do nut Tem que ser feito Nele mesmo Tirando e lixando Por baixo Ou se for Tiver muito baixo Colocando um calço Mas é uma coisa Que se você não tiver Segurança Procure um luthier Quando essa altura Tiver certa A gente verifica A altura da corda No décimo segundo traste Com as cordas soltas A medição Da sexta e da primeira É o seguinte São 2 milímetros Na sexta corda E 1,2 milímetros Na primeira corda Capta dois Se aperta a sexta corda No vigésimo segundo traste E mede a distância Do lado de baixo Da corda Até o ponto mais alto Do captador O captador da ponte Tem que dar 2,4 milímetros E o do braço 3,2 milímetros Na primeira corda Também apertando O vigésimo segundo traste A distância Para os dois captadores Tem que ser 2,4 milímetros Se estiver muito longe Disso Tem que se mexer Na altura dos captadores Usando os parafusos laterais Para cima Ou para baixo No final Ele fazia um teste Tocando todas as cordas Em todas as casas Para ver se tinha algum problema E fazendo bandes A partir do sexto traste Para ver se estava tudo certo E é isso Eu espero que com essas dicas Com essas regulagens Vocês então Tenham condição De colocar a sua Expo A sua SG Ou o seu modelo Inspirado na Gibson Ou Gibson Epiphone Enfim Dentro do padrão Que eles acham interessante De novo Isso aí É uma sugestão Não é uma ordem Não é uma regra Não é uma lei Você faça Do jeito que achar melhor Evidentemente Mas eu acho que é um bom ponto De partida É um ponto Onde você pode começar Para depois Você arrumar Do seu jeito Mas é um bom ponto De partida Principalmente se você não tem Nenhuma de por onde começar E qual seria Uma distância Inicial Para você testar No caso da sua guitarra Então Essa é a regulagem Mais próxima Do oficial Que eu consegui Repito Tem outros links Aí embaixo Vocês vejam isso Com uma certa Desconfiança Talvez não sejam Exatamente oficiais Mas eu vou colocar Os links aí Todos aí No primeiro post Fixo Desse vídeo Ok? Por hoje foi isso Até a próxima Aquele abraço